Olá, meus caros amigos, pessoas que me acompanham nas redes sociais, que o Poder Superior venha abençoar a sua semana, o seu dia. E hoje eu vou falar uma dica bolachinha de hoje, eu vou falar sobre criptografar um único diretório, criptografar diretórios. Para isso eu vou utilizar um utilitário chamado encfs. Se você não tem no seu sistema, instala ele com apt-get, install encfs. Vale lembrar pessoal que assim, não é a melhor opção de segurança, se você é paranoico por segurança e tal, porque na própria instalação fala que está fazendo atualizações, porque já se descobriu maneiras de você fazer hack contra diretórios que utilizam encfs. Então assim, existem aí métodos mais eficazes para isso. Até nas próximas dicas bolachinha eu devo falar mais algumas coisas sobre isso. Mas a grosso modo aí, para o uso doméstico serve muito bem. Então vamos lá. Você utilizou lá apt-get install encfs. E aí você tem que fazer o seguinte. Primeira coisa para montar um diretório depois instalado, que ele trabalha montando como se fosse um sistema de arquivo. Até eu vou dar um df-h para ver que não tem nada montado aqui. E aí eu vou montar aí. O comando é cncfs. E aí você cria um ponto de montagem. Vou colocar aqui ponto. É legal você colocar um nome que seja mais difícil a pessoa encontrar no seu sistema, alguma coisa que passe batido, né. Por exemplo, você criar um vim rc, né, que vai aparecer, vai vim rc, ó, né, o vim rc é assim, com m, né, vai aparecer que é um arquivo de sistema, vai passar despercebido. Então o legal é você burlar isso, é pensar numa maneira de burlar a facilidade que o... a pessoa que quiser acessar isso vai ter. Mas eu não tenho nada a esconder. Eu vou criar aqui de nome Crypt Killer. Que me lembra um jogo que eu jogava em Playstation 1. E depois você tem que dar um ponto de montagem. Esse ponto de montagem vai ser em barra root e vai se chamar Crypt. Peraí, ele deu um erro aqui. Tem que colocar o caminho completo. Então tem que colocar lá root.cryptkiller. E o ponto de montagem vai ser root.crypt. Aí ele fala, ó, tem que colocar o caminho completo, tá, não... é, o caminho relativo ali. Colocar o caminho absoluto. E ele fala, o diretório não existe. Ele deve ser criado? Sim. Yes. O diretório Crypt não existe, deve ser criado? Sim. Beleza. E aí ele fala, escolha uma das opções. Tem o modo paranoico. É... o modo avançar de configuração. Simplesmente eu vou dar Enter pra entrar no modo padrão. Ele vai pedir a senha pra esse diretório. Vou colocar minha senha. E beleza. Já foi criado aí. Se eu der df-h, você vai ver que ele tá montado, inclusive. Olha lá. Em barra root e Crypt. Então se eu vou lá dentro de Crypt, ele tá montado. Eu posso sair criando minhas coisas. Ops! Então eu saio criando lá meus diretórios. Depois, né, não quero mais utilizar. Eu tenho que desmontar isso daí. Pra isso eu posso desmontar utilizando o utilitário Fusermount. Então eu uso lá Fusermount. Menus U. E o meu diretório. Root Crypt. Tá? Agora se eu acessar lá Crypt, não tem nada. Né? Belezinha. E quando eu quiser montar novamente esse diretório pra ver meus arquivos. Eu vou ter que usar o diretório, o comando. E-N-C-F-S. E aí o caminho. Barra root.cryptkiller. E o lugar onde eu vou montar. Que é root.crypt. Ele vai pedir aquela senha. A senha é irrecuperável. Então se você perder, está lascado. E aí você tem aí o seu diretório. Vou mostrar lá. Ó. Que maravilha, né? Então é isso aí, pessoal. Mais uma dica bolachinha. Se você quer ser um administrador de sistema, recomendo que você venha fazer com a gente o treinamento Linux nível 2. Que está muito legal. A gente dá muita dica aí pro dia a dia do cotidiano do administrador de sistema. Então é isso aí. Vamos que vamos. E até a próxima dica bolachinha.